Toda música te leva pra algum lugar, cabe a você descobrir e decidir pra onde você quer ir. Nos dias atuais, não é difícil observar um esvaziamento nos valores culturais e até nos costumes. O que tem levado muitas pessoas a entenderem os clássicos como algo inacessível, algo que não lhes pertence. O que é um grande engano. Ele é pianista de primeiríssima linha, vocês já ouviram, e sabe tudo sobre Beethoven. Eu vou conversar com Álvaro Siviero. A apresentação de um dos mais importantes pianistas brasileiros. Álvaro Siviero. Ele tocou para o Papa Bento XVI. Levou sua arte aos principais centros musicais do mundo. Mozart, claro, é um dos destaques do repertório do pianista Álvaro Siviero. O grande pianista brasileiro Álvaro Siviero, que faz um Chopin deslumbrante por onde você o busque. O pianista Álvaro Siviero foi o único a representar o Brasil. No primeiro encontro do Papa com os artistas. O músico conhecido nacionalmente e internacionalmente. O nosso. O pianista Álvaro Siviero. O pianista Álvaro Siviero. Tem um vídeo aqui que mostra você tocando um Rahmaninoff, dificílimo, e você ali estraçalhando. A falta de acesso à informação tem produzido pessoas esvaziadas. Cultura é consequência de um cultivo. Sem conhecimento, confunde-se o essencial com o dispensável, formando pessoas sem capacidade crítica e que muitas vezes vivem, inclusive em situação de embrutecimento afetivo e também psicológico. Não é à toa que a música com a qual eu trabalho recebe o nome de erudita, Ex-Rude, precisamente por ser capaz de retirar essa crostra rude de muitos, através da informação e da liberdade que o conhecimento traz. Música Hoje, infelizmente, a sociedade valoriza o descarte, fugindo de compromissos e aceitando o provisório, puro modismo, como regra de conduta. E é nesse momento que os clássicos se apresentam como um grande remédio, porque eles são permanentes. E é por isso que a música com a qual eu trabalho, a música clássica, é atemporal, porque ela vai ao encontro das reais necessidades do homem. Essa música não é uma opção, é uma necessidade. Música